DJ Oliver porra, moleque é brabo, mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí Aí Oliver, tá indo já velho, pode ir cara, tá gravando já? Tá gravando essa porra filha da porra DJ Oliver, só mandelão, só putaria Mas eu sempre rodei com telas que você fica mulherada Putaria ao extremo, aqui na 17 Putaria ao extremo, aqui na 17 Xerêca que sobe, Xerêca que desce Tchereca que sobe, tchereca que desce Piranha que é piranha, dá o cu e faz bocado Tchereca que sobe, tchereca que desce Tchereca que sobe, tchereca que desce Piranha que é piranha, dá o cu e faz bocado Esfrega, 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 vai passando em minha peça Esfrega, 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 vai passando em minha peça Esfrega, 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 vai passando em minha peça Putaria ao extremo, aqui na 17 Putaria ao extremo, aqui na 17 Putaria ao extremo, aqui na 17 Tchereca que sobe, tchereca que desce Piranha que é piranha, dá o cu e faz bocado Tchereca que sobe, tchereca que desce Tchereca que sobe, tchereca que desce Piranha que é piranha, dá o cu e faz bocado Tchereca que sobe, tchereca que desce Esfrega, 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 vai passando em minha peça